Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal, mostrando uns ataques top aí de CV12 Galera do CV11 aí, velho, quando saiu o CV13, com certeza já correram e passaram pro CV12 Pra não ficar muito pra trás Vou mostrar onde está atrás pra vocês aí, o ataque mais forte do Clash of Clans Se vocês gostarem, esquece de deixar o like aí, o like ajuda demais a divulgação do canal Se inscreva no canal, se você não é inscrito, ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas Vou mostrar pra vocês ali, vamos usar um ataque insano aí, ó Se vocês manjar, velho, esse ataque eu aprender, velho Vocês viram pro play aí, fácil O primeiro ataque, galera, foi aqui, ó Esse layout aqui, anti-PT, complicado, que mal que lá, não É o ataque mais forte, o mais difícil do Clash of Clans Mas se você tem uma noção, velho, de fazer Kimwalk, cara É uma boa estratégia, porque se você manja de Kimwalk, velho Você pode usar um Kimwalk com rogs Kimwalk spam Fazer um Kimwalk com dragão, velho E o Alk Lalum é o mais forte Porque o Balão é a tropa mais forte do jogo É a verdade Então você manja, velho, essa estratégia aqui, velho, ó É muito forte E esses Clans aí, ó, de competitivo, velho Principalmente com o Malco, velho, com outras variação Você entra fácil nesses Clans competitivos, velho Porque... Praticamente todo mundo manja esse ataque Que é o ataque mais forte, né É o que a galera mais da PT E vou mostrar pra vocês aí, ó Se você não é acostumado a usar, velho Tem que dar umas treinadas antes Porque não adianta você só olhar aqui e tentar fazer em guerra Que vai fazer merda Aqui, ó, ele entrou com a Kimwalk aqui mais no canto E o Malco pra limpar ali pra a Kimwalk não rodar E pra rainha pegar essa torre aqui e ir anti-aéreo Porque o ataque com... Com a Alk Lalum, velho Ele tem que pegar a Kimwalk e o castelo, velho Então como ele queria entrar aqui, ó Aqui nesse compartimento da Torre Inferno E aqui, ó, pra ele entrar pra dentro Ó, ele faz soltar o Rei Ó, a Kimwalk já pegou aquela lateral Que dava... Que ripava a curadora Ó, congelou a TI Abriu os quebra-muros, ó Aí como ele soltou o Rei aqui pra... Pra limpar essa condição pra rainha não vir pra fora E a Kimwalk vai... Vai pegar aqui, ó E entrar pra dentro pra pegar o castelo E vai pegar o CV, ó E já vai pegar o dispersor E pegando aqui o castelo O dispersor e o CV E ele entra com os balões aqui, ó Nas costas do outro dispersor, ó Tá vendo que é muito bem bolado o ataque, velho Tem que analisar Porque se... Se atacar de qualquer jeito, velho A Kimwalk ou você perde a... A rainha e a merda tá feita Olha que ataque top, velho Essa entrada aqui foi muito insano, ó Tá vendo que a lateral não... Não tem dano na... Nas curadoras, ó As curadoras entram sem dano de... De defesa Numa defesa batendo nela e se matava, ó E ela anulou todos os... Os danos laterais Pra quem entrar livre E aí pegou o CV, velho Pegou praticamente as XBs quase todas Vai pegar tudo, né Porque a cunha vai vir pra cá, ó Aí o drop ficou direcionado Porque o outro dispersor Tava apontando pra cá, ó Protegendo o CV E... E ripou, velho Olha o tanto que é fácil, velho Olhando assim é fácil Pra quem sabe executar, velho Se você não manja, velho E tem que treinar, velho Treina no desafio Fazer Kimwalk e dropar balão Porque olhando aqui parece que é muito fácil, né, velho Mas pra quem sabe, velho Então é uma dica aí, velho Se você não é acostumado, velho Pede desafio Dá umas treinadas aí, ó Você aprender Usar o Kimwalk Você dropar balão Velho Se você é aprendendo, velho Se você ataca aqui, velho Você entra em qualquer clã e top aí, ó É verdade E vira mito, velho Swag balãozão Olha o tanto que parece fácil, velho É porque o ataque é muito poderoso, velho E sendo bem executado, velho É PT na certa Vou mostrar o top pra vocês ali, ó O outro PT foi aqui, ó Esse layout é muito chato de atacar, ó Esse layout troll, velho É muito difícil E esse layout que a galera usa bastante, velho Porque conforme a galera Se você não sabe atacar, velho Dá uma estrela Não consegue dar PT E aqui, ó Ele entrou aqui, velho Pra pegar aqui E como tem essa TI aqui, ó Tipo assim Se eu for usar um aqui um out, velho Jamais eu entro aqui, ó Só um merda, meu irmão Porque tem essa TI Alvo único, velho E por que um out Tem que tomar muito cuidado, velho E peguei Se conseguindo, velho Manter a aqui em vivo Pra pegar todas essas defesas aqui, velho Praticamente acaba com layout Porque as defesas fortes Estavam aqui, velho Vou mostrar pra vocês aí, velho É muito complicado, velho E forte, velho Forte demais esse ataque Aqui, ó Ó Aqui ele já soltou É bom soltar uns balão Na frente, velho Se tiver a bomba preta Aqui, ó Tá vendo Que um walk, velho Velho, vai trombar com a rainha inimiga Velho, tem que tá na fúria Se não tiver na fúria A rainha inimiga rir pra sua rainha, velho Então tem que tomar esse cuidado aí, ó Demais Com... Quando vai trombar com o rei Ou a rainha Olha aqui, ó Tá vendo que a... Ó A TI já tava pegando na cunha Ele congelou E acabou, velho E tá vendo que na ilha Aqui como tem muito dano Batendo na cunha, ó Tá vendo que ele praticamente Não deixa a fúria acabar Assim que a fúria Aqui, ó A torre do mago tava distraído, ó Pelo abrir o muro E olha o tanto que é top, velho Eu soltou o rei ali pra rainha não rodar, ó Vai quebrar aqui pra pegar o... Ter alcance Pegar o centro de vida E acionar o castelo O rei já vai afunilar ali, ó Pra não deixar aqui em rodar E olha aí, velho Velho, olhando assim Parece muito fácil, né, velho Olha aí, velho O cara quebrou Vai ter acesso ao centro de vida Acionou o castelo Vai pegar o castelo Pegando esse dispersor, velho Ele pode entrar por aqui, ó Ele pode dropar os balão aqui, ó Os dois dispersor Tavam apontados pro lado só Ó Vai pegar o CV, velho Já era, ó E ele entrando por aqui Ele já pega rápido, ó A águia Olha lá Velho, se eu entrar no início ali, velho Minha Queen morre logo na entrada ali, ó Então, velho Vai trombar com a Queen inimiga, velho Ou o rei Até mesmo o rei, velho Tem que tá na fúria E não adianta você jogar a sua fúria Em cima da rainha, velho Que vai dar merda do mesmo jeito Tem que ter a fúria Pegando as curadoras E pegando a Queen A fúria pra pegar as duas, velho Eu vejo o cara fazendo pro Hulk aí, velho Ele mete uma fúria lá na frente Lá fora das curadoras A fúria só na rainha, velho E a rainha E as defesa E as defesa rir pra rainha Ou a Queen Ou o castelo Esse é o tal do Mula Velho, olha aí Cara, olha o tanto de balão Velho, se você aprender esse ataque, velho Ou se você manja, velho Cara, e o seu Eu porque sendo sou nervoso, velho Mas Eu tenho muito vontade de aprender o Hulk, velho O Hulk, o Alun Cara, é forte demais, velho E quem é esse Velho, o cara que aprende esse ataque, velho O cara é mito O cara é mito E ele entra em qualquer clã, velho Porque É o ataque mais forte E o mais difícil E o cara manjou, velho Você não Eu Entra no clã O cara manda desafio lá Você mete um Hulk lá Alun Velho E petece o cara recruta você na hora Eu não assumo esse B.O Então é isso aí, galera Espero ter gostado, hein Não esquece de Deixar o like E o like ajuda demais O crescimento do canal Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Ative o sino Compartilhe com a galera E falou Tamo junto É nóis